Final de ano chegando, é sempre tempo de falar de sucesso, de conquistas, do que a gente quer pro ano seguinte, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesmo dona e proprietária deste Modesto Espaço Se você acabou de chegar por aqui, você também pode me encontrar no janaviscardi.com.br, é o meu espacinho Lá você tem mais informações sobre o que eu faço, o meu trabalho, tem textos meus também E todos os vídeos que eu publico por ali, eu coloco lá, pras pessoas terem as informações concentradas num lugar só Se você quer acompanhar um pouco do que eu faço, às vezes eu lanço uma newsletter pra bater um papo mais íntimo com as pessoas Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ter acesso a se inscrever, caso você queira E aí hoje, gente, aproveitando esse clima de final de ano, em que as pessoas falam sobre o que viveram e o que querem viver Então fica aquela coisa da esperança do que tá chegando na frente E essa reflexão sobre aquilo que passou Para compartilhar com você um discurso que me incomoda muito, que é muito perigoso E que é muito presente Quando se fala de sucesso Porque muitas vezes o sucesso tá atrelado ao ganho financeiro E o ganho financeiro vai então trazer a ideia de quem é rico e quem é pobre E eu tenho visto em alguns espaços As pessoas falando de maneira muito superficial sobre isso E reforçando um discurso que é muito estereotipante E que vai atribuir exclusivamente ao indivíduo a ideia de sucesso Se ela foi bem sucedida é porque ela conquistou aquilo isoladamente E se não teve sucesso, é ela exclusivamente quem tem o problema E esse é um discurso também de alguns empreendedores É um discurso motivacional, meio autoajuda Mas que é muito equivocado E a gente vai falar disso aqui por isso Existem alguns perfis na internet que destacam essa diferença entre ricos e pobres E o bem sucedido e o mal sucedido E numa dessas andanças pela internet pra ver isso Eu encontrei um perfil E que trouxe a seguinte arte A principal diferença entre pessoas ricas e prósperas E pessoas pobres e infelizes Já aqui a gente tem um elemento importante Que é você tem um tipo de pessoa que é pessoa rica e próspera E você tem outro tipo de pessoa que é pobre e infeliz Então essas características elas andam juntas Quem é rico é próspero e quem é pobre é infeliz E aí vão ter duas colunas, a coluna do pobre e a coluna do rico Na coluna do pobre você vai ter assim Se veste como rico Gasta dinheiro com coisas inúteis Festa todo final de semana Perde seu tempo discutindo na internet Coloca a culpa no Estado, no sistema capitalista e nas pessoas ricas Não lê livros Pensa que tudo é perca de tempo e nada dará certo Pensa que ricos são ricos pois fizeram algo de errado Então essa é a pessoa pobre A pessoa rica, ela Se veste casualmente Investe em educação e livros Trabalha duro e separa um tempo para a família Não liga para opiniões dos outros e apenas ignora Toma total responsabilidade de sua vida Lê livros com o objetivo de aprender algo Se falhar, sabe que é aprendizagem Nós estamos aqui falando sobre isso porque isso é um discurso E os discursos veiculam ideias Os discursos eles reforçam estereótipos Eles reforçam preconceitos E é tudo isso que a gente vê aqui E nessa fala de final de ano Que poderia, uma das falas que eu quero fazer de final de ano Que poderia ser fofa e simpática E vamos lá pra frente Brasil Eu quero trazer essa fala supostamente motivacional Porque ela é equivocada em muitas instâncias Em primeiro lugar porque ela vai entender Que as pessoas elas são exclusivamente Somente elas responsáveis por aquilo que são Então a pessoa pobre de acordo com isso aqui De acordo com esse discurso É aquela pessoa que segue a risca tudo isso aqui Que vive isso aqui e faz tudo isso porque quer Mas eu tenho uma notícia pra te dar A pessoa pobre, por exemplo E aqui o pobre é tantas coisas Então a gente tá trabalhando na base dessa estereotipação E da generalização Que sequer é possível Porque existem diferenças também Dentro desses grupos do rico e do pobre Mas enfim Vamos trabalhar dentro desse estereótipo Muitas vezes uma pessoa pobre Ela precisa se vestir de uma maneira mais Rica, como tá dizendo aqui Para conseguir um emprego Porque ela não tem os elementos que a pessoa rica tem De segurança dentro da sociedade Que permite que ela use a roupinha que ela quiser Porque ela não vai ser julgada Porque vai circular muito bem por diferentes ambientes Justamente por ser rica Por quê? O dinheiro reafirma muitas coisas Ou afirma muitas coisas E aquela pessoa que não tem o dinheiro Precisa se apresentar de maneira diferente Para não sofrer preconceito Para conseguir um trabalho Talvez as pessoas não percebam isso Essa coisa de gastar dinheiro com coisas inúteis O que seriam coisas inúteis? O que é o pobre? O que é o rico no Brasil? E aí eu acho que o destaque que a gente tem que dar aqui É justamente esse reforço de que a pessoa é pobre Porque quer Porque tem essas características E a gente ignorar fortemente A grande desigualdade social Que a gente vive no Brasil E que essa desigualdade impede Que as pessoas ascendam socialmente Porque impede que elas tenham uma boa educação Portanto ela não consegue investir em educação Porque o acesso que ela tem à educação é ruim E esse acesso é dado pela via do Estado É o Estado oferecendo um serviço público de educação Que não necessariamente atende às necessidades E não faz com que as pessoas tenham Então, portanto, boas oportunidades de estudo E aí ela não está culpando o Estado Ela está fazendo uma constatação Sobre o que é uma falha do Estado em prover bem a educação Então, olha como o discurso Com a maneira como a gente apresenta a realidade É diferente, né? Festa todo final de semana E trabalha duro e separa o tempo pra família É muito louco isso Porque tem aqui também um discurso muito conservador, né? De separar o tempo pra família De se dedicar à família Ou então de você fazer festa todo final de semana O que é que isso significa? O que é fazer festa todo final de semana? E o que é você ter esse trabalho duro? Então, quer dizer Que uma pessoa que sai de casa Quatro horas da manhã pra conseguir chegar no trabalho Às sete horas Ela já não tá fazendo um trabalho duro Isso não é trabalho duro E ela querer se divertir em algum momento da vida Tanto rico quanto pobre Isso também não é bom E aí tem, por exemplo, essa coisa do não ler livros A pessoa não tem nem acesso Não tem biblioteca Não tem nada Tem dinheiro pra comprar livro Então, é muito simplista isso aqui É muito redutor É muito... Estereotipa muito E esse caminho discursivo Ele é muito perigoso Porque faz com que as pessoas Cada vez reforcem os seus preconceitos Com relação às outras pessoas E não entendam Um elemento que é fundamental Que é de perceber O quanto a desigualdade social no Brasil Faz com que essas diferenças Entre ricos e pobres Se fortaleçam Se ampliem Impedindo que pessoas Que são consideradas e chamadas de pobre Tenham acesso à cultura Educação Para que elas possam prosperar E crescer E uma pessoa rica Ela é rica E não porque simplesmente Deu duro na vida Tem diferentes elementos Que fazem com que uma pessoa Seja rica Ou chegue a ser rica Isso não significa Que a pessoa rica Não possa prosperar E não deva prosperar Mas Não significa que Quando a gente pensa em sucesso Você deva dizer Que a pessoa pobre Está onde está Por que quer Porque como eu disse Você tira aí Toda uma reflexão Que deve ser feita De aspectos sociais E econômicos Da sociedade Que impede Que as pessoas Se desenvolvam Socialmente E cheguem a esse sucesso Que esse sujeito Está pregando aqui Então Para a sua chegada Em 2019 Eu sugiro Que você fique Cada vez mais Atente a essas Características Dos discursos De empreendedores Ou de supostos Empreendedores Que jogam a culpa Nos indivíduos Para a sua pobreza Quando na verdade A gente tem um quadro Gravíssimo De desigualdade social No nosso país E que você Portanto Entenda as conquistas Dos indivíduos A partir de uma série De oportunidades Que as pessoas Tendem de maneiras Diferentes Dentro do nosso país Isso não significa Que uma pessoa Que teve oportunidades Não se esforce Não significa isso Mas Significa que Não dá para você Fazer o paralelo oposto E dizer que uma pessoa Pobre não se esforce O suficiente E por isso Que ela continua pobre Isso é a sugestão Que eu tenho para te dar Essa primeira sugestão Para que você Olhe para esses discursos Com cautela Para que você Pare de fazer Esses paralelos Esses binônimos Do rico e do pobre Se fosse tão simples assim A vida seria muito fácil Tem uma série de elementos E marcadores Que fazem com que o pobre Precise se comportar De uma maneira Que é muito diferente De que a pessoa Supostamente rica Se comporta Justamente para que ela Seja aceita na sociedade Para que ela consiga Um emprego Para que ela Seja escutada Tem tanta coisa Aqui no meio Que as pessoas Estão desconsiderando Então esse discurso Ele é raso Ele é simplista Mistifica ainda mais Uma reflexão Que é tão profunda Sobre o que a gente faz Para que as pessoas Pobres Tenham mais acesso A cultura e educação Para que possam sim Prosperar Então é isso minha gente Vamos lá No nosso próximo vídeo A gente vai falar Sobre outro tipo De discurso Que é higienista também Que tenta passar Esse molde Para dizer o que está Errado no outro Ao invés de entender Uma estrutura de sociedade Mais complexa Um grande beijinho Para vocês E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau